Olá, internautas! Hoje, quarta-feira, dia 4 de julho, está no ar a primeira edição do Clica Notícias. As duas cidades que terão jogos da Copa de 2014 vão receber do governo federal investimentos de 1,17 bilhão para a instalação de centros de comando e controle. Os centros serão iguais aos que já existem no Rio de Janeiro, de onde é possível observar a cidade a partir de uma grande sala dotada de dezenas de monitores de alta definição, que recebe as imagens de setenas de câmaras espalhadas pelas ruas de diversos bairros. Há uma semana, atrafou-se uma pendenga judicial entre sindicalistas e governo para definir quem está com a razão sobre a divulgação dos salários dos funcionários públicos na internet. As entidades que representam os servidores acham que a medida é invasiva, perigosa e constrangedora. O Executivo sustenta que a iniciativa é em homenagem à transparência. No meio da guerra, os dados vieram a público na última quarta-feira. Ontem sumiram da internet e hoje ainda deve estar de volta à web. A disputa para ver quem tem razão ainda carece de uma decisão definitiva do Tribunal de Justiça aqui do DF. Mas o fato é que já é possível fazer algumas leituras a partir do que foi mostrado até agora. Por exemplo, o contra-cheque de um médico da ativa do GDF em maio informa a remuneração de R$ 70 mil. 14 deles ganharam acima de R$ 40 mil no período. E todos esses receberam mais de 15 mil horas extras em um mês. Aproximadamente 60 estudantes ocuparam a reitoria da UNB no início da tarde desta terça-feira. A principal reivindicação dos manifestantes é o fim da contrapartida para a Bolsa Permanência dos Alunos de Graduação, que é o benefício pago aos estudantes carentes. Para que o universitário tenha acesso ao auxílio financeiro no valor de R$ 465, ele deve contribuir com 12 horas extras, 12 horas de trabalho em projetos de graduação da instituição. O ato faz parte do Dia Nacional de Manifestações dos Estudantes Grevistas em todo o país. Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá!